Meus amores, muito bem-vindo ao meu canal e hoje tem vídeo de comprinhas de supermercado, tá certo? Tenho umas comprinhas aqui que eu vou mostrar pra vocês, coisas simples, mas que eu sei que vocês adoram por causa do preço que eu compro na Alemanha, então resolvi fazer um vídeo aí bem rapidinho pra mostrar pra vocês, tá certo? Vamos lá? Gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês, vocês já sabem que eu sou louca pela Dove, né? Então comprei novamente, gente, esse daqui, ó, que custou mais ou menos 3 euros, né? Acho que não chega nem a custar exatamente 3 euros, tá certo? Esse aqui é o Dove para banho, eu adoro esse tamanho porque rende e usa a família inteira, eu amo. Muito cheiroso, muito cheiroso mesmo, esse daqui da Dove, tá certo? É quase um litro, né? 720 ml, eu já mostrei no outro vídeo. Eu amo, gente, sou apaixonada por esse creme de banho, esse sabonete líquido da Dove, tá certo? Esse foi um item que eu comprei. Também da Dove eu comprei esse daqui, esse daqui é para o banho, assim, na banheira, tá? Pra hidratar o corpo, às vezes eu gosto, tá chegando agora tempo frio, e eu gosto de colocar na banheira e ficar lá relaxando. Esse é um creme, né, para banheira. Ele é de leite de amêndoas e hibiscos, tá certo? Leite de amêndoas e hibiscos. Eu comprei baratinho também, gente, acho que foi o quê? 3,90. Muito cheiroso, eu amo, fica o banheiro cheirinho só desse produto, eu amo. Ele é 750 ml, tá certo? Ó, eu não sei se no Brasil encontro esse tamanho. Aqui na Suíça é caro, acho que fica em torno de 8, 9 francos, e na Alemanha eu comprei por 3,90, uma coisa assim, uma diferença muito grande, né? Então eu amo, agora estou adepta. Vou lá cruzar a fronteira e vou lá e compro os produtos baratinhos. Vamos economizar, né? Então esse aqui eu amo, que é para banheira. Comprei também, dessa vez eu vou mostrar para vocês, né, quem sabe aí, para o maridão de vocês, namorado, para o boy. Gente, eu comprei esse daqui para o meu marido, ó, o Dove. É a versão masculina, Dove Man, né? Meu marido adora, então a família toda cheirando a Dove. Eu também gosto. Eu adoro o cheirinho deles com esse creme aqui, tá certo? O Dove para homens, tá certo? Clean Comfort. Eu nem lembro quanto eu comprei. Eu comprei ele, acho que foi baratinho também, nesse torno aí, 2, 3 euros. E esse aqui é o XXL, que é o XXL, que significa como é o GG, né? O tamanho, família, grandão. E para as crianças eu comprei esse daqui, para o meu menor, tá? Que tem um cheirinho de morango, eles adoram. E esse foi bem baratinho também, foi um e pouco. Um e 90, uma coisa assim. Vale lembrar que quando eu falo baratinho aqui, para nós, sai em conta, né? Mas, você vê, um euro vale mais de 3,50 reais. Então, se esse daqui custa 3,50 euros, então vai te custar quase 10 reais, né? Não é que vai custar 3 reais para você, né? Teve gente aí que não soube somar bem a conta e estava aí perguntando. Tá bom? Por isso que eu respondei. Gente, comprei também na Alemanha, esses lencinhos aqui da Nivea, tá certo? É para a região dos olhos, para o rosto, para tirar maquiagem. Eu gosto muito, prático e super barato. Eu comprei por 1,20, 1,20 euros. Comprei aqui dois, tá certo? Eu gosto muito. Comprei também o da Nivea, esse daqui da Fresh Natural. Deu, né? Eu agora estou usando o Deu sem alumínio e sem álcool, né? Porque dizem que o alumínio não provoca não sei o que, aí não é muito bom para a saúde. Então, esse daqui é zero alumínio. Não sei se dá para vocês verem. Ó. Zero alumínio. Então, eu agora só estou usando zero alumínio. Tá certo? Gente, comprei também... Ó, isso aqui eu vou provar e depois eu vou fazer vídeo com vocês sobre isso. Isso é aquela famosa máscara, né? Aquela máscara de tirar todos os resíduos que ficam na pele da gente. Aquela máscara preta, né? Então, eu vou provar. Feito de carvão, né? Ó, essa máscarazinha. Comprei duas, foi bem baratinha também. Não lembro quanto foi. Eu acho que foi 80 centavos. Não lembro. Gente, comprei também esses aqui. São adesivos. Assim, esses pretinhos para a gente colocar aqui. Feito um band-aid, né? Coloca aqui e puxa para sair todos os cravos que ficam aqui no nariz. Eu vou fazer isso também em vídeo, testando, para vocês verem como fica. Eu não posso dizer nada porque eu nunca provei. Foi a primeira vez. Eu vi lá e eu fiquei curiosa para provar. Vamos ver, né? O que é que achamos sobre isso. Essa caixinha vem seis, tá? Dentro. E espero que seja bom. Eu não paguei muito. Acho que eu paguei em torno de R$3,90, R$3,80, por aí. Tudo baratinho. Tá certo? Gente, eu comprei também essa base aqui, ó. Da Mark Jacobs. Mas não fiquei muito feliz, não. Porque veio errado. Agora eu vou ver se eu consigo trocar. Então, eu vou ver com a amiga minha trocar o tom dela. Porque é muito escuro para mim. Eu errei no tom da base, ó. Ela é um luxo, né? Mas, ó a diferença de tom. Errei. Errei geral, gente. Dessa vez eu errei geral. Mas eu vou trocar. Eu fiz o pedido pela internet, então eu vou trocar esse pedido. Né? Tenho aqui de 30 dias. Eu vou trocar e pedir uma mais clara. Ou então eu dou de presente. Essa é uma amiga minha. Tá bom? Gente, uma coisa que eu comprei em Zurique, que eu vi e que eu me apaixonei, foi esse perfume aqui, lançamento da Yves Saint Laurent. Tá certo? É o Black Opium. Gente, ele é demais. Esse não foi barato, né? Ele é caro, mas eu tava louca por esse perfume. Sabe aquele cheiro que fica aí pra o dia todo? E ele é pra usar agora no inverno. Ele é bem forte. Depois eu vou fazer um vídeo com os perfumes só para o inverno, assim, forte. Eu fiz dois tops, que eu uso o ano inteiro. E eu vou fazer um vídeo também só com os perfumes que eu indico só pra essa... Só pra esse tempo agora do ano, tá certo? Que é o outono e o inverno, gente. Olha isso. Ó. Ele é muito... É bem brilhoso. Ó. Que coisa mais chique esse perfume. Né? É o Black Opium. Tá? Black Opium da Yves Saint Laurent. Ele é maravilhoso. Tem um cheiro, gente. Ele é muito cheiroso, muito cheiroso. Ele é bem forte. Ele é bem forte, mas é maravilhoso. Eu tô apaixonada por ele. Eu vou fazer um vídeo depois só de perfumes marcantes, tá certo? Esse aqui é da Yves Saint Laurent. Esse aqui eu paguei nele 99 francos, tá certo? Dá em quase como 350 reais esse perfume. Tá certo? Esse é o lançamento da Yves Saint Laurent. Ele é maravilhoso. Não me arrependo. Ele é demais. Eu amei. Amei o meu perfume. Amei. Tô apaixonada por ele. Tô apaixonada por ele. In love. Tá certo? Então, meus amores. Essas foram as minhas compras, tá certo? Que eu fiz agora. Minhas últimas comprinhas aí. Espero que vocês tenham curtido. Que vocês tenham gostado. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Depois eu vou trazer esse vídeo dos perfumes de inverno. Que eu prometi pra vocês. Então, desejo muito obrigada por estar aqui comigo no meu canal. Um beijo grande. Fique com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.